Eu estou em uma ressaca literária É muito frustrante eu querer um livro bom pra ler Não há só um que preste Mas não é porque os livros são ruins É porque a minha mente não quer ler Só que ela... Só que eu quero ler Então, eu fiz a minha missão de sair dessa pessoa Essa ressaca literária Nesse vídeo eu vou sair dessa ressaca literária E eu quero que essa ressaca literária acabe antes do ano acabar Hoje nós estamos no dia 8 de dezembro Mas eu fiz um joguinho pra isso Pra que tipo, não seja só entediante de eu ter que ficar lendo o livro Não estou... Enjoying the books enough To just... Sit up and read for a while Because I get bored So, o jogo que eu inventei Foi que eu tenho que ler 200 páginas por dia Eu já tentei fazer isso Não deu certo, vocês sabem Mas... Eu botei assim A little twist Que é... Eu tenho que ler 200 páginas por dia Mas de 50 em 50 Porque como não tem um livro na face da Terra Que prenda a minha atenção por muito tempo Eu vou ler 50 páginas desse livro 50 páginas do livro do... Entendeu? Que eu estou lendo no Kindle E 50 páginas de outro Entendeu? Até dar 200 páginas de 50 em 50 Entendeu? O que eu estou querendo dizer Vocês entenderam? Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu estou lendo Desi Jones and the Six Que eu estou em 71 páginas Na página 71 E aí tem... Esse aqui, ó Mostra aí, carrega aí, meu querido Almost There Que é tipo um reconto Da história da nossa querida princesa E o sapo Da Tiana Tipo, é muito legal Nossa A ideia é muito legal Não sei o livro porque eu ainda não li muito Eu estou na página... Tá garregando Eu estou na página 52 O plot é que, assim A Tiana viveu lá Todo aquele negócio lá De virar sapo Blá, blá, blá E no final Quando ela... No filme, né? Da princesa Quando ela quebra o negócio lá Do homem do mal E acaba com ele Nesse livro Ele acaba conseguindo Fazer um acordo com ela De tipo, ele fala Olha, se você me der isso Eu faço com que o seu pai volte a viver Todo mundo que você ama E tipo, o Navin vai poder voltar a ser uma pessoa Sem ter que beijar nenhuma princesa Mas ele vai esquecer de você Ela falou Tudo bem, meu pai vai voltar a viver Era só isso que eu queria da minha vida Aí o pai dela volta a viver E o cara do mal ainda está tentando pegar o príncipe E o dinheiro que ele não tem Aí é isso Esse é o livro Eu achei bem legal essa história É uma série de livros Mas tipo, nem... Você pode ler em qualquer ordem Eu nem sei em qualquer ordem desse livro Tipo, deve ser o quinto livro Mas é a minha princesa favorita É uma das minhas princesas favoritas Então eu comecei por esse Porque eu achei que fosse ser bom Para a minha ressaca literária Porque é um livro que tem potencial Para eu gostar muito Esse aqui também tem potencial Para eu gostar muito Porque todo mundo adora esse livro E aí tem uma série também Que eu vou assistir depois No Amazon Prime É isso, galerinha Hoje é dia 8 E eu só li dois livros Esse mês O que é péssimo Para mim Porque eu li dois livros Tipo, em um dia De madrugada E eu não gosto de ler de madrugada Porque eu prezo muito pelo meu sono Mas eu não sei o que está dando em mim Que está tudo do lado avesso Estou lendo a noite De madrugada E blá 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 E eu só li dois livros Que eu não gostei Mas não porque os livros Não que eu não gostei O primeiro livro que eu li Não gostei Foi The Last Word Uma menina que bota Uma review de uma estrela Num livro E o cara começa A stalkear ela E tenta matar ela O cara Que escreveu o livro Tinha tudo para ser bom Todo mundo me diz Todo mundo assim Ninguém me disse de verdade Só os pessoal que eu assisto na internet Diz que ia ser muito bom Eu falei, vou ler Não gostei Foi bem entendente Muita enrolação O final não chegava nunca Quando eu pensava que chegava no final Era um plot twist Eu ficava Pelo amor de Deus Acaba Não acabava nunca Mas aí acabou E quando acabou Eu fiquei, é sério que vai acabar assim? Aí o outro livro Eu comecei ontem de madrugada Também Terminei da Gorin Que é Kiss Me Now É um romancezinho De duzentas páginas Fofinho Que eu gostei Mas eu não Gostei, entendeu? Eu acho que eu tô com essa ressaca literária Desde que eu li Frônica e o Skane Porque Não foi incrível E eu tava me obrigando A ler os livros Porque eu queria muito Fazer certinho lá O negócio do Rick Riordan Eu queria muito Ler esses livros logo Pra que eu pudesse começar a ler Heróis do Olimpo E blá 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 Nem comecei a ler Heróis do Olimpo Porque eu quero comprar os livros Antes de ler Foi meio estranho Esse começo desse vídeo Eu nem falei Oi Vamos Oi Não tem mais clima pra falar oi Eu estou irritada Você já sabe o que eu quero fazer Então vamos fazer Só tenho esse livro hoje Porque eu não estou na minha casa Então eu vou ler 50 páginas desse Mas 50 mais 50 Tudo bem Dizze Jones Se inscreva no canal. Quando eu comecei esse desafio, eu não li 200 páginas. Fui lendo de 50 e trocando. E aí, tipo, normalmente eu só lia 100. Às vezes eu só lia um livro. Mas cumpriu o propósito de me fazer ler. Eu tô quase terminando Daisy Jones and the Six. Eu vou tentar ler todo esse livro hoje. Tipo, porque, ó, falta pouquinho. Pouco mais de 50 páginas. Então dá pra eu ler 50 páginas. Ler mais 50 páginas do livro da Tiana. E aí termina esse livro. O que eu tenho a dizer sobre este livro que já está no final? Muita, muita gente que eu sigo no Goodreads. Deu 5 estrelas pra esse livro. 4 estrelas pra esse livro. Muita gente diz que ele é incrível, que é o livro favorito deles. Que não sei o que, que não sei o que. Eu achei o livro bom, sério. Porque pra uma pessoa que estava, ou ainda está, eu não sei, em uma Reading Slum. É muito bom sentir que o livro é bom. Que eu estou gostando do livro. Mas, não está me dando nem o sentimento de 4 estrelas. Pra mim, no máximo, 3 estrelas. Porque não é incrível. É bom, é interessante. Você se anima. Mas, 5 estrelas. Não. É a história de uma banda e uma cantora. E de como a banda e a cantora viraram uma banda só. Fizeram muito sucesso. Depois, desistiram da carreira deles. Tem um show. É um show. Uma série no Amazon Prime. Quando eu terminar, este livro, eu vou assistir a série. Eu vou tentar, né? Porque eu não tenho paciência pra assistir a série de 40 minutos, o episódio. É isso. E agora, falando de... Almost there. Almost there. Desculpa aí. O nome do livro é Almost there. E a música que a Tiana canta é Almost there. Não sei o que falar sobre este livro. Porque eu já expliquei um pouco o plot. E até agora, não tem nada acontecendo. Tipo, tem umas coisinhas, mas... Não são tão relevantes, tá? Basicamente a mesma coisa. A única coisa que mudou. E agora, tem umas coisas estranhas acontecendo na cidade. Ao redor da Tiana. Ela viu um quadro. Depois ela virou. E quando olhou o quadro, ela tava um pouquinho diferente. E ela sente que tem alguém perseguindo ela. Ao redor está com uma névoa. Muito, muito, muito pesada. Que você não consegue ver quase nada. Na cidade toda. E... É isso. E o Navi é completamente louco pela Tiana. Mesmo ele não sabendo por que ele tem um interesse tão grande por ela. Por que ele quer tanto conhecer ela. A Tiana foge dele. Porque... Ela ainda ama ele, né? Mesmo depois de um ano que ela fez o deal. E aí... Parou de falar com ele. Porque ele completamente esqueceu dela. E teve um flashback dela em um vestido muito bonito. E pensou. Nossa, eu já vi isso. Mas... Nada demais. Tá legal. Tá interessante. Mas isso aqui dá mais. Mas também, eu tô no comecinho do almoç dela lá. Espero que eu goste. Quero muito gostar. I am kind of thirsty. But I'm too lazy to go get my water bottle. I just finished my 50 pages of Daisy Jones. And the 6th. I've got 30 pages. I mean, 20... 28 pages left. So, I gotta read. 50 pages of almoç dela. And then, I'll go back to the 8th stones and the 6th. And now, I will have finished a book. I have to finish filming a short for YouTube. So, I'll do that. And then, I will continue my reading. And then, I'll do that. I'll ouvir a panela chiando. E, provavelmente, a minha família falando. Mas a minha casa é desse tamanho. Então, é impossível não ouvir. E eu quero muito falar sobre esse livro agora. Antes que os meus sentimentos sobre ele diminuam. O que eu tenho pra dizer sobre Daisy Jones and the 6th é... Eu dei 3 estrelas. Foi uma história que eu gostei. Eu estava me divertindo mais do que nos livros antes. E, tipo, ajudou. Minha ressaca. Teve muita coisa que eu não concordei que aconteceu lá. E isso fez com que o livro fosse perdendo a qualidade. Nunca, nunca chegou a ser um livro 4 estrelas na minha vida. Nunca senti que seria bom o suficiente pra ser um livro 4 estrelas. Às vezes, um livro 4 estrelas ganha a 4ª estrela no final. Pelo final, ser bom. Não aconteceu. O final, na verdade, fez o livro ficar pior. Não que o livro foi ruim. Não foi ruim. Foi bom. Mas, teve muita coisa estranha que eu não gostei. Então, eu dei 3 estrelas. E é isso. Eu terminei. Almost there. Foi muito legal. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Ainda me sinto em uma... Entendeu? Nesse negócio aí que eu tava no começo desse vídeo. E por isso que eu comecei a fazer o vídeo. É saca literária. Eu decidi que vocês vão ficar aí agora. Desculpa aí por toda a bagunça. Mas, vamos falar de Quase Lá. Que é o nome desse livro na minha tradução. Eu expliquei pra vocês um pouco sobre o que esse livro é sobre. E é muito legal. E eu expliquei que a... Que o Navin esqueceu a Tiana. Mas ele ainda tinha sentimentos por ela. E às vezes tinha uma memória ali e outra aqui. E aí, tá, né? No final, deu tudo certo. E eles ficaram juntos. Eu não achei o livro incrível. Mas eu gostei da história. E eu acho que eu não achei o livro incrível. Porque não foi. Mas, tipo, eu poderia ter dado quatro filas pra esse livro. Se não fosse pela minha ressaque literária. Porque ele foi muito bom. E teve o Navin. O Navin foi simplesmente a melhor parte desse livro. Ele é muito lindo. Ele é lindo. Eu normalmente nem marco quando tô lendo assim. Na verdade, eu raramente tô marcando livros agora. Não sei porquê. Mas é. Mas essas foram as marcações que eu fiz. Todas foram quando o Navin falou uma coisa que eu achei incrível. E fiquei, nossa senhora, esse homem é muito apaixonado. Então, eu vou ler algumas pra vocês. Porque, sim, eu coloquei algumas no vídeo. Mas, como nem todo mundo sabe inglês. Eu decidi que eu vou traduzir algumas. As outras vocês têm que se virar. Uma das minhas favoritas foram as últimas. Porque ele já tava declaradamente apaixonado por ela. As outras, eles só tinham algo que puxava eles juntos. E, no final, ele falou. Eu tô apaixonado por essa mulher. É isso. Ele, como no filme, né? Ele foi mandado embora da casa dele. Porque ele precisava aprender a viver sem dinheiro. E aí, quando ele voltou pra casa dele nesse livro. Junto com os amigos dele e a Tiana. A mãe dele falou assim. Saiba que sempre terá um lugar aqui pra você. Você sempre poderá voltar pra casa. Aí, ele foi lá. Olhou pra Tiana. E falou assim. Eu já encontrei o meu lar. Ele falou assim pra mãe dele. Eu tô apaixonado por ela, mãe. Ela é meu tudo. Ela é meu tudo. Eles estavam lá numa missãozinha. E ela tava muito preocupada. E ela queria fazer tudo sozinha. Ele chegou pra ela e falou assim. Você não precisa fazer tudo sozinha. Nós estamos aqui. Eu estou aqui. Pode ajudar. Ai, ele é muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Tá bom. Vamos falar a última coisa que eu gostei. E aí, a gente passa pro próximo livro que eu tô lendo. Eles estão lá no palácio. E a Tiana fala. Nossa, esse lugar é incrível. Por que você decidiu morar lá em New Orleans? Naquele apartamento chechelento que você tem. E ele falou assim. Você sabe que não é o apartamento. Que me faz querer morar naquele lugar. E ela falou assim. O que poderia se comparar a isso? Ele falou assim. Ah, Tiana. Qual é? Eu não preciso te falar que eu daria todo o dinheiro no mundo só pra ficar com você. E aí, ela falou. É sério? E ele falou. Sem nem pensar. Não tem nada que eu não faça com você. É isso, galera. Simplesmente. Novinha. Lindo. Pim, pip, pip. Esse é o livro que eu comecei a ler. My Sister, The Serial Killer. A Minha Irmã. Assassina em Série. Basicamente, eu esqueci o nome da menina. Que é a principal desse livro. Porque eu nem lembro se falou o nome dela pelo menos uma vez. A irmã dela. Eu esqueci o nome da outra também. Namora muito. E ela mata todos os namorados dela. Aí ela liga, irmã, pelo amor de Deus, matei o outro, vim me ajudar. E a outra vai lá e limpa tudo. Pra irmã dela não ser peso, pra ninguém nunca descobrir. Ela faz isso de boa, porque a irmã dela, ela ama a irmã dela, né? Até que um dia, a irmã dela começa a namorar o cara que ela gosta. E ela fica, eu não posso deixar que essa menina mate o cara que eu gosto. Então, pra isso, eu vou ter que matar ela. Esse é o livro. Eu toco no começo, eu escrevi umas 30 páginas. Mas é bem interessante. Eu vou atualizando vocês. Tchau, tchau, tchau. O último livro que eu li foi Minha Irmã, a Serial Killer, que tem versão em português. Eu descobri depois de ter lido, mas eu teria lido no inglês do mesmo jeito. Porque a capa é mais bonita. Já contei como é um pouco da história pra vocês. E o final nunca é o que a gente espera que seja. Que você fica, não, vai acontecer esse exercício. Nunca é. Sempre me frustra. Sempre faz com que, tipo, o livro que eu tava achando muito bom, fique muito ruim. Não muito ruim, mas tipo, caia um pouco a qualidade do livro, porque não faz o que eu quero. Ela escolhe a coisa burra. Não a coisa burra, mas quem que... Eu não... Se vocês lêem o livro, vocês vão entender. Se vocês pensarem que nem eu penso também, aí vocês vão entender. Se vocês não pensarem que nem eu, pois é. Mas enfim, de todos os livros que eu li neste vídeo, Minha Irmã, Serial Killer, foi o mais legal de todos. Foi, tipo, muito, muito bom. É um livro pequeno que não parece um livro pequeno. Parece um livro com uma história boa. Uma história de verdade. E eu amei o livro, simplesmente. Enfim, o livro todo foi bom, foi muito legal, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, porque ele vai acabar agora. Obrigado.